E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo eu vou falar de todos, todos os modelos disponíveis para PCD com as duas isenções até o momento. Tem uma relação bem completa que vai ajudar vocês a se decidir. Desde o primeiro de janeiro, quando passou a valer o novo teto, novo teto, novo subteto, eu chamo de subteto. Esse segundo teto de isenção de SMS de 120 mil reais, que as montadoras foram divulgando tabelas de preços aí toda semana. Sai tabela nova, é o principal fone de informação, é um muito novo PCD, mas eu também tenho contato com as montadoras e eu mando sempre pedindo novas tabelas aí. Quando eu consigo, eu divulgo para vocês e coloco na nossa planilhona geral. Tem o arquivo com todas as planilhas de todas as montadoras, vou deixar o link para vocês na descrição. Então, esse arquivo tem, cada aba é uma montadora. E para facilitar a vida de vocês, eu fiz uma alteração agora, coloquei em negrito todas as opções que tem isenção de IPI total, porque o IPI, a isenção é até 200 mil reais, e ICMS parcial, porque o ICMS é até 120 mil reais, o valor do carro, e a isenção incide sobre 70 mil reais. Tem gente que não sabe isso até hoje e fica perguntando, então esclarecendo, por isso que a gente fala em ICMS parcial. Então, 300 mil reais até o valor do carro, você paga o ICMS. Então, agora eu coloquei para vocês na planilha, todos os modelos que tem as duas isenções, que a gente pode falar que é um carro para PCD mesmo, porque não são só as duas isenções. Além de IPI e ICMS, os estados em que a regra permite, você tem a isenção de IPVA. E para quem também não sabe como é que isso funciona, os estados têm autonomia para fazer a regra do IPVA. A maioria dos estados segue a regra do ICMS, da isenção até 70 mil de IPVA, e você paga IPVA de 70 mil reais até o valor do carro. E o carro pode custar no máximo 120 mil reais. Alguns estados têm uma regra melhor. Minas Gerais é isenção total até 120 mil reais. Rio Grande do Norte não tem limite, né? O Augusto estava me contando. Ceará também é bom. Rio Grande do Sul é um valor de unidade fiscal que passa de 120 mil. Também é assim no Distrito Federal, IPVA lá. Santa Catarina, eu acho que ainda é potência do carro, mas enfim. Além das duas isenções, tem a isenção de IPVA. Então, você consegue três isenções. Isso aí dá um alívio no bolso da pessoa com deficiência, né, galera? Então, para facilitar agora a planilha, eu vou mostrar para vocês aqui todos os modelos disponíveis para PCD. Não vou falar de cada modelo, não. Vou só mostrar rapidamente. E vocês acessam a planilha para vocês entenderem do que eu estou falando. Abrindo a planilha, a primeira opção, a primeira aba, tem aqui todos os automáticos com IPI e ICMS parcial até 100 mil reais. Essa planilha é a que a gente usava até o ano passado, até dezembro, porque o limite era 100 mil. Eu não atualizei para 120 mil, porque ia ficar muito extensa, né? São muitos modelos, vocês vão ver aqui agora. Mas essa planilha aqui é boa para quem quer comprar um carro até 100 mil. Então, vou mantê-la aqui para vocês, se vocês acharem que não, também eu tiro. Mas eu vou deixar essa primeira aba aqui com todo esse modelo até 100 mil, né? Tudo hatch compacto aí, né? A segunda planilha é mais interessante, a nova. Ela tem todos os SUVs que custam até 120 mil e tem as duas isenções, né? Tem outros SUVs até 120 mil, mas as montadoras não divulgaram o seu valor com isenção para PCD. E não aceitam pedido, olha que interessante. Mas eu já comentei com vocês que se vocês quiserem comprar esses carros, vocês conseguem na justiça, né? Conversei com o Bacarelli, um dos maiores especialistas no mercado PCD. E ele já participou, inclusive, de processo na justiça e a pessoa consegue comprar. E tem até jurisprudência. Portanto, as montadoras ficam com essa gracinha aí com a pessoa com deficiência. Ah, não tem esse carro, não consegue fazer o pedido. Ah, não consegue? Eu quero comprar uma data de segurança ou justiça neles, né? De qualquer forma, eu vou colocar para vocês aqui só o que a gente tem oficial, que as montadoras oficializaram, divulgaram, né? Ou no mundo automóvel PCD ou então a panelha que eu recebi. Estão aqui os SUVs, então, né? São três opções de SUV hoje com todas as opções, todas as isenções de IP e CMS. O Pulse Audacity, flashback turbo, C3, tem duas opções, duas versões. Renegade turbo, Kicks tem três versões também, né? A Nissan separa CVT, C-Central, CVT com central e o Sense. Tem o Tracker, o Nivo Sense, o T-Cross Sense, o Tiggo 5X Sport e o Creta Action. Então, estão aqui os valores aí de todos os SUVs até 120 mil. E aí eu fiz um comparativo para vocês com todos eles há pouco tempo. Então, vocês clicam aqui no card ou na descrição para acessar o comparativo com 10 SUVs, né? A diferença de 10 para 13 é porque eu considero só os topo de linho, né? Os mais próximos, 120 mil. O C3 só peguei só a versão Philpac e o Kicks só a versão Sense. Então, eu já tiro as três versões que estão dando a diferença aí. Depois aqui, dessa panilha, dessa aba de SUVs, tem a aba da Volkswagen, que tem três opções. Polo Sense, Nivo Sense e Intercross Sense. Disponível para PCD com as duas isenções, né? Então, está negrito mais fácil de identificar. A próxima é a GM. A GM tem muito carro para PCD. A GM divulgou a planilha completinha para a gente com bônus de fábrica, inclusive na maioria das versões. Tem todas as opções de Onix, da Basecona LS com câmbio manual até a Premiere 1.0 Turbo AT. Tudo com isenção de IPI, CMS e bônus de fábrica. No Onix Plus, são todas as versões menos uma, né? Menos a última, a topo de linha, Onix Plus Premier, passa a R$ 120.000, não tem as duas isenções, mas todas as demais tem. A Spin tem três opções com duas isenções e o Tracker tem somente a versão Turbo AT para PCD. Depois da GM, temos a Chery. A Chery tem só o Tiggo 5X Sport com as duas isenções. Os demais tem isenção de IPI e bônus. Agora mudou um pouco o Tiggo 5X, porque tem ele na cor básica, preta, que é metálica também. Eu descobri isso há pouco tempo, graças a um inscrito aqui. Mas agora na cor branca e cinza, metálico, pode comprar com as duas isenções. Não considera uma versão à parte, né? Mas é só o Tiggo 5X aí com três cores, você pode comprar com duas isenções, né? Passando para a Jeep, temos somente o Jeep Renegade 1.3 Turbo, a versão aí sem nome do Renegade, né? É a versão mais básica do Renegade, tem a isenção de IPI e ICMS e as demais apenas IPI e bônus de fábrica. É a mesma coisa no Compass e no Commander. Passando agora para a próxima, é a Honda. A Honda tem o City nas carrocerias hatch e sedã na versão LX 1.5 CVT com isenção para PCD de IPI e ICMS. Nas demais não tem bônus, não tem nada, né? A Honda não é muito da bônus PCD, não. Passando para a Hyundai, tem muitos modelos aí do HB20, todos HB20 até a topo de linha, tem isenção de IPI e ICMS. O HB20S tem algumas versões menos a topo de linha, o Platinum Plus, todas as demais tem isenção de IPI e ICMS. E temos também o Creta Action 1.6 automático com isenção total da PCD. Depois vamos para a Toyota. Temos aí o Toyota Yaris com duas versões na carroceria hatch e duas versões na carroceria sedã. O XL e o XS. Lembrando que o XS é mais completinho, tem IP automático, roda de liga, uma série de coisas aí. Mas são essas opções aí, né? Quatro modelos para PCD na Toyota, né? Os demais topo de linha tem só isenção de IPI e ICMS. E o Corolla e o Corolla Cross tem IPI e bônus de fábrica. Na Peugeot temos muitas opções, todos os 208 também, com o motor 1.6 e o motor 1.0 turbo. Tem IPI e ICMS para PCD, bons percentuais, inclusive bônus de fábrica significativos. A Peugeot sempre deu muitos bônus, né? Tem percentuais aí 22%, 25%, muito bom. Bons descontos. E o 2008 está aqui na tabela, duas opções para a PCD, o Alure e o Roadtrip. Mas o 2008 saiu de linha, né? Até onde eu estou sabendo aí. Deve estar vendendo só estoque ali. Não sei se a Peugeot consegue faturar para a PCD. Mas está na tabela aí, se você quer o 2008, tem a opção, né? Além da Peugeot, a Nissan, tem uma opção muito interessante, que é o Versa Advance CVT. Agora teve um pequeno aumento. Foi para R$ 116.890, aumentou R$ 1.000,00 para o público em geral. E para a PCD, R$ 88.190,00. Antes era R$ 87.500,00. Aumentou aí quase R$ 700,00. Mas ainda assim, olha as melhores opções do mercado, recheado de itens de série, né? Pouco mais que um Polo Sense, o Polo está R$ 77.000,00. Você paga um Versa Advance R$ 88,00 e pouco, né? Está surpreendente o valor aí do Versa. Além dele, tem o Kix, com três versões do Kix. Active 100 Central Multimídia, hoje o SUV mais barato para PCD, de R$ 112.990,00 por R$ 88.490,00. R$ 24.500,00, diferença preço público. Tem a Active CVT com Central Multimídia, R$ 114.990,00 por R$ 90.490,00. Então, em torno de R$ 90.500,00, você consegue comprar um SUV da Nissan. E tem a versão, que eu acho mais interessante, a Sense CVT, roda de liga mais completinho. R$ 118.990,00 por R$ 94.590,00. São esses aí os modelos da Nissan, com as duas isenções. Ainda tem ainda o Centra, com isenção de IPI bônus de 9%, né? Esse valor aqui está um pouco desatualizado, o Centra não sei o que estava falando ainda, mas os valores do Versa e do Kix são de janeiro. Depois da Nissan, temos a tabela da Citroën, que está bem completinha para PCD. Tem todas as versões do Citroën C3, eu testei aqui no canal C3 automático. Hoje o C3 é o carro mais barato do Brasil, né? Uma versão manual aí, pouco mais, R$ 70.000,00. E o automático também, um preço muito interessante, de R$ 100.000,00 por R$ 79.746,00. Então, são todas as versões do C3. E tem duas versões do C3 Aircross, a Phil e a Phil Pack. Testei aqui no canal também, o C3. A PCD é interessante pelo porta-malas, espaço interno muito grande, maior de todos. A topo de linha, não. A topo para PCD, a aviação intermediária, a Phil Pack. R$ 690,00 por R$ 100.303,00. Bem interessante esse valor. Mas se você quer um carro mais barato, quer pagar menos ainda, você vai na Phil Turbo 200 CVT 112, R$ 990,00 por R$ 93,00, R$ 986,00. É um valor bem legal para um SUV com motor turbo, né? Lembrando que não tem piloto automático, mas peladinho. Mas tem espaço interno, tem motor e tem porta-malas. Se você dá valor só nisso aí, pode ser uma boa opção. Tem as versões, a versão topo de linha, o C3 Aircross, a Shine não tem isenção total. E o C4 também, apesar de ter versões abaixo de R$ 120.000,00, a Citroën não divulgou o preço com as duas isenções. Está apenas dando bônus e isenção de IPI no C4 Cacpus. Está bem defasadinho, né? Saindo da Citroën, vamos para a Fiat. E a Fiat está me surpreendendo negativamente. Ela sempre foi bem parceira da pessoa com deficiência. Sempre teve uma tabela de preço bem legal, bem completa. Não divulgou até hoje a tabela de preço para a PCD. Mas a Fiat fez uma coisa boa, que foi baixar o preço do Fastback. Para começar, Fastback Turbo 200. Uma das melhores opções de SUV automático para a PCD. Uma maior porta-malas de todos. 119,990 por 101.620. 117, na verdade, 990. E o Pulse Audacity com motor 1.0 Turbo. Carro completo também. Um dos SUVs mais em conta para a PCD mais barato. De 118 por 96.000 Pulse. E só tem esses dois valores confirmados com isenção de IPI-CMS. Então, todo o resto está cataberto do ano passado. Tem isenção de IPI-CMS. Mas não está atualizado. Eu não consegui valores atualizados. Assim que atualizar a tabela da Fiat, eu coloco lá na frente. Mas, atualmente, temos só esses dois valores. Eu coloquei em negra com esses dois. E a última montadora é a Renault. Que simplesmente não tem veículo para PCD com as duas isenções. Apenas o Duster com isenção de IPI bônus. Nem o Stepway, que tinha isenção de IPI-CMS, está no site da Renault. Mas a Renault tirou simplesmente do site. Então, não tem hoje veículo da Renault. Mas estamos na expectativa pelo lançamento do Cardian, que vai ter versões abaixo de 120.000. Provavelmente, com duas isenções, vamos torcer para isso, né, galera? Então, é isso. Esses aí são todos os modelos que temos até o momento com isenção de IPI-CMS, né? Hoje o pessoal fala muito aí, carro para PCD, pulso e PCD. Já falei para vocês que não tem carro PCD mais, né? Não existe mais o que se chamava no passado carro PCD, que era o carro, inclusive, uma banalização do termo danado. Era o carro que era vendido só para o público PCD. Hoje, o que eu falo que são carros para PCD, são os carros que têm isenção de IPI-CMS. O carro que tem só isenção de IPI-CMS, seria meio PCD. Mas o carro para PCD, né, que eu considero, são esses que eu listei para vocês aqui, que estão em negrito na planilha, cujo link está na descrição, o primeiro link para vocês. Então, a ideia aqui é ajudar vocês a tomar decisão. São muitos modelos agora, né? O desconto diminuiu bastante o percentual de diferença, que antes era em 22% a média. O pessoal fala nos 30%, esse é a lenda do mercado, né? Chegou a ter 30%, pontualmente, mas a média sempre foi muito abaixo. Hoje está mais abaixo ainda a média de desconto, né? A diferença do preço público hoje está em torno de 16%, talvez 15%, pessoal, infelizmente, né? Em torno de 15% porque tem um monte de carro aí com 7%, com 8%, com 4% na ronda. Então, é a nossa nova realidade. Enfim, espero que tenham curtido aí. Não deixe de acessar a planilha e avaliar com calma todos os modelos. Todos os que estão em negrito são os carros para PCD, beleza? Não deixe então de dar o like para ajudar o nosso canal. Tem bastante trabalho. Quero agradecer, inclusive, para o pessoal que está fazendo pics para o canal. Tem feito bastante ultimamente e ajuda bastante. Convido você a se tornar membros. É o valor mais baixo de todos os canais para PCD. E ajuda bastante, né, pessoal? Você está ajudando outras pessoas a ter mais informação de qualidade e o canal a crescer. Eu agradeço em especial ao Leonardo, que sou um membro recente. E ainda falou nos comentários aí para o pessoal se tornar para ajudar o canal. Agradeço de coração mesmo aí todo mundo que está ajudando, beleza? Então é isso, pessoal. Deixe o teu like e a gente se vê no próximo vídeo.